Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como ativar seu status de atividade no TikTok pelo celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom gente, é bem simples, tá? Vamos então entrar no aplicativo do TikTok. Aqui gente, estou na tela inicial do aplicativo, aqui embaixo, na primeira ferramenta no canto direito, onde está o meu perfil, tá? E aí gente, eu venho aqui em cima, no canto direito, nesses três riscos, eu clico. E aí gente, aqui embaixo, eu venho em configurações e privacidade, eu clico. Aí aqui gente, eu venho logo aqui em cima em privacidade, eu clico. E aqui gente, eu tenho status de atividade. O meu está desativado, tá? Para ativar, basta vir aqui no canto direito, na bolinha, em status de atividade, eu clico e pronto. E aqui ele diz, quando essa opção for ativada, você e os seguidores que seguem de volta, verão o status de atividade uns dos outros, ok? Vou mostrar aqui, pessoal, onde fica o status de atividade, tá? Então, eu vou voltar aqui, volto novamente. E aqui gente, eu venho em caixa de entrada, eu clico aqui embaixo, tá? E aqui em cima, gente, notem que tem uma bolinha verde, significa que eu estou online, tá? E se estiver cinza, é porque você está offline ou a ferramenta não está ativa, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!